Deus o mundo tenta me convencer Mas tô firme e forte, tô colado com você Eu escolho tudo o que tens pra mim Sei que tua graça me sustenta pra chegar até o fim Eu nasci pra te amar e te adorar Anseio ver a tua face, meu amigo Sei que tudo que eu tenho não é nada comparado a Cristo Todo dia o pecado vem pra me afastar do meu Senhor Eu não vou ceder em Deus, eu firme estou Sigo levando minha cruz e se eu cair, confio que o Senhor não me abandona, não Ele tem todo o poder para em mim desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não largo Deus, eu sou um escolhido Ele tem todo o poder para em mim desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não largo Deus, eu sou um escolhido Todo dia o pecado vem pra me afastar do meu Senhor Eu não vou ceder em Deus, eu firme estou Sigo levando minha cruz e se eu cair, confio que o Senhor não me abandona, não Ele tem todo o poder para em mim desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não largo Deus, eu sou um escolhido Ele tem todo o poder para em mim desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não largo, Deus, eu sou o meu escolhido Ele tem todo o poder para em me desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não largo, Deus, eu sou o meu escolhido É Marcio Torres da Oliveira, viu? Eu vim abençoar sua vida É Fui!